Já imaginou um mundo vazio, seco e sem vida? Onde os animais se foram e juntos levaram a beleza da Terra? Essa é uma Terra resultado da falta de respeito e cuidado com a natureza. Pode até parecer um mundo distante, mas está mais perto do que a gente imagina. Será que estamos fazendo tudo o que é possível para cuidar do nosso planeta? Está na hora de repensar as nossas atitudes e colocar a mão na massa para salvar o nosso planeta. Convidamos vocês para assistir o nosso espetáculo Arandu, Guardiões da Natureza. Que vai estrear no dia 25 de novembro, aqui na Casa da Criança, em Caçapava. Chame toda a família e venha fazer parte desse momento. Estamos esperando vocês! Tchau!